e vamos lá fala galerinha começando aqui o primeiro programa de análise que temos algumas partidas do cenário mundial né eu tenho que começar de novo eu tô muito enferrujado a fns muito ruim isso bom não sou eu que vou editar então tá tranquilo azar de quem for editar vai ter muito trabalho mas vamos lá inclusive esse programa vai ter nome fns é bom que a gente já faz tudo ao vivo já tira as dúvidas ao vivo vai ter nome esse programa fns esse de análise eu não sei cara se vai ter se tem vai ter um nome você tem que pensar em um nome mas enfim com fazenda a gente se vira depois então vamos lá análise temos fanatic contra luminosity rolou na star ladder né rolou lá na china foi uma melhor de três mapas mirage foi um dos mapas já começando fanatic lovemeister jw crimes o denis e o flusher denis contratado recentemente e luminosity time brasileiro tá indo muito bem já é top 5 do mundo e o codezera o fênix o falem o fer e o taco entrada b split b né o codezera veio pelo meio pelas costas só pra fazer a leitura do round a galera veio pra plantar c4 na b atropelo atropelo do luminosity entradinha muito boa na b né não era todo mundo mas e o codezera ali pelo meio provavelmente pra fazer a leitura do round o code é muito bom nisso acho que ele só não é capitão porque o luminosity tem o melhor em game leader do mundo que é o fallen senão o codezera provavelmente seria capitão ele tem uma leitura de jogo realmente diferenciada ele foi ali nesse pistol com a função de fazer a leitura né pra ver se não tinha estranho no posicionamento do fanatic nesse pistol pra eles poderem fazer o que eles queriam né entradinha com bugs e smokes pra b antipistolete agora é sempre um round delicado o denis já leva um mas luminosity já vem pra b mais uma vez quatro jogadores ali tinha molotov do fanatic mas isso não atrasou a equipe brasileira a galera já vai dominando e sem respeito codezera já indo pra cima do mercado já pegando dois jogadores acabou oscelando demais foi dar o repique foi dar a cara de novo facilitou pro fanatic dois contra dois situação delicada boa fênix já conseguiu levar um jogador é só enrolar cara porque os jogadores do fanatic é pistolete então eles não tem defuse kit então o fallen dá uma enroladinha não foi o que ele fez ele acabou dando a cara pra levar o jw também mas garantiu sempre um round delicado né pistolete é sempre delicado cara as pistolas do csgo sempre dão muito trabalho duas mach 10 ainda no luminosity o codezera e o taco ainda vão tentar fazer uma graninha com ela só que agora é eco do fanatic tendência de round fácil né vamos ver se foi fácil mesmo pra equipe brasileira eles explorando bastante o lado da B no mapa os três rounds né pistol, anti pistolete e agora o anti-eco eles indo pra B o codezera sempre ali no meio pra fazer a leitura mas fanatic só de pistola só de USP fica um pouco mais fácil pra equipe brasileira agora sim o momento da verdade nossa quanto tempo que eu não falo isso o momento da verdade primeiro armado vamos ver o que rolou o notch começou bem três rounds né aqueles três rounds mais fáceis do lado TR é quando você vence o pistol e o luminosity conseguiu confirmar agora vou ver na armada quatro m4 a4 pra equipe do fanatic só o JW de m4 a1 fervil pra fazer marcação já dando a cara três jogadores do fanatic do luminosity aqui vindo pelo meio dois ali marcando bem então já desenhada a tática split pro bomb site pro bomb site b flush ainda ali no bomb teve que recuar mas já sofrendo a pressão né cinco jogadores do luminosity já estão ali botando pressão ele conseguiu pegar um o JW acabou caindo pro taco o fanatic já rotacionou os três jogadores já estão aqui na marcação luminosity acabou demorando um pouco pra entrar mas a vantagem é deles como eles deram uma rodada ali no tapete e colocaram a dúvida na cabeça dos jogadores do fanatic agora sim eles vão chegar pra plantar lembrando que esse jogo rolou na stair ladder da china fazem umas duas semanas foi agora em janeiro no confronto melhor de três mapas o luminosity acabou perdendo por dois mapas a1 bateu na trave ali na inferno que foi o ultimo mapa quase quase conseguiram finalmente vencer o fanatic e a melhor equipe do mundo mas foi jogão um contra um o fallen brincou com o boneco só garantiu ali no tempo só dando strafe pra conferir se se o cringe tava defusando a C4 ou não e garante o round 4 a 0 belo começo do luminosity e partida pausada porque eu quem caiu? esperando o fer voltar pra partida bom a gente tava falando de star ladder era a melhor de três mapas mirage foi o primeiro mapa do confronto isso não foi pela internet não campeonato presencial na lã vamos lá não cristo conseguiu guardar uma m4 a 4 equipe do fanatic não tá mostrando o dinheiro deles isso é péssimo mas o cara acabou investindo um pouco nesse round né o flusha tá de matapombo denis de cz e o cringe guardou guardou m4 a 4 agora sim finalmente ele já resolveu vim pressionado do mapa entradinha no bombsite A e a troca de freks com o dizer sempre aqui no meio pra estudar pra não só pra fazer a leitura mas também se posicionar de acordo com o time dele precisar acabou atropelando ali surpreendendo o jogador do fanatic no cabecinha e só o cringe contra a 3 nós de sempre com muito cuidado cover pra base ct pra rolar o planting da c4 pelo taco e nesse momento que a comunicação é muito importante a galera com certeza fez as causas né o Fer falou tô marcando base o code tô aqui no NIP ligação é meu e o taco foi marcar as costas vamos lá mais um armado agora sim o Fallen puxou a AWP e o JW pela primeira vez nesse mapa de AWP também infelizmente eu não tô podendo trocar a câmera né então a gente a gente vai assistir o as imagens né da transmissão oficial a gente vai ver o que a galera viu durante a transmissão ao vivo a gente vê que o luminosity sem muitas delongas né a galera faz molotov e faz smoke já pra dominar esse meião já pra vir forte por aqui o fanatic acaba sendo obrigado a se reposicionar né a esperar o time brasileiro nos bombsites sem relação sem 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 burocracia a galera vai e parte pra cima bang ali pra atravessar smoke o Fer já consegue levar um na A atropelou ali pro Nip né e conseguiu surpreender os jogadores que estavam por ali muito sólido o começo do luminosity tá bom dominado c4 plantado o Olof e o Fluxa já tão tentando guardar suas armas pra quem sabe repetir o armado no próximo round só vão poder fazer isso provavelmente se conseguiriam guardar o Coldzera já tá fechando pelo mercado já tinha jogador ali pelas costas o Fallen caiu pro Olof mas o Taco tava ali pra vingar o companheiro espotado já o Fluxa o Coldzera tira a arma tão importante como vencer esse round foi tirar essas armas do fanatic já pra quem sabe garantir um ponto né ter caminho pra um round um pouco mais fácil o fanatic decide pelo pistolete de repente viram ali que iam ter que fazer dois Echos então por que não já fazer um pistolete ali pulando opa! já tomou balinhas vem a marcação do Coldzera luminosity já vem vindo na intenção de vir pro bomb site B né a gente vê que o 9 ali o Fer tá lá na base TR marcando o 8 que é o que é o que é o Fallen ele tá ali marcando o meio mais 3 jogadores já com a C4 já se posicionando pra fazer a entradinha B a partir a partir do momento que o Fallen e o Fer vir em que não rolou nenhum avanço da equipe do fanatic eles vão se sentir mais confortáveis pra fazer essa entrada aqui no bomb site B só que olha o fanatic fanatic já cantando a jogada só tem um jogador lá na A que é o Denis e 4 jogadores já posicionados aqui olha lá o Fallen viu que ninguém avançou o Fer também vai vir aqui pro bomb site B a galera vai se posicionar então viram que não rolou nenhum avanço então vamos continuar com a tática vamos vir pro bomb site B Bungs e Smokes só que são 4 jogadores fanatic aqui hein boa molotov na van lucha da van consegue levar 1, 2 não, JW levou o segundo e o fanatic faz uma boa aposta né apostaram que seria na B e vão se dando bem 3 contra 2 rolando troca de frags não Fallen muito rápido pra levar o fluxa e é só ele agora contra 2 com 4 de vida galera do fanatic tira a cara pra garantir o round garantindo a vantagem Fallen vai ter que acelerar vai ter que fazer alguma coisa vai ter que plantar C4 vai plantar nos últimos segundos e ele a bitcou né da chance de ganhar 1 round em nome de manter sua WP em nome de fazer as eliminações mas bem o fanatic tirando a cara ali pra garantir muitas vezes você não precisa fazer nada tá aí o exemplo disso o fanatic só tirou a cara botou a pressão né jogou a pressão pra cima do Fallen Fallen tava torcendo muito pra que alguém algum dos dois jogadores desse a cara pra ter chance de ganhar esse round vamos lá duas AWPs agora olha o FJW amo o JWP e lá vem o luminosity mais uma vez botando pressão nesse meião usando as smokes pra fazer o domínio e fazer o fanatic recuar vão conseguindo com sucesso né Taco marcando o tapete conseguiu pegar o Dennis né eles colocam um jogador em cada lado pra fazer a marcação e outros três vêm pra dominar o meião usar os recursos as smokes e as molotovs pra dominar esse meião enquanto dando muito trabalho pro fanatic o fanatic já vai tentando fazer coisas diferentes né tentando tirar algum coelho da cartola Olof avançou pelo canudo ali pra tentar surpreender um jogador conseguiu acertar o P do Fer mas não fez eliminação coisa ali só marcante esperando a rotação de algum jogador agora sim ele vai entrar pelo janelão Taco com a C4 já vai entrando no caverno o fanatic vai vai jogando bem defensivamente bem recuado vai tentar jogar no retake né dois jogadores ali na base CT pra fazer o retake Olof o galera do fanatic provavelmente ouviu a C4 sendo implantada e já chamaram o Olof pra esse lado do mapa fanatic só esperando o erro da equipe brasileira três jogadores indo pela base o flush ali pelo janelão só esperando o erro né alguém da cara pra ele ele vai vir um pouco atrasado mas o Coldzera tá ali na marcação tirou a mira da hora não putz melhor pro flusher tirou a mira no exato momento Coldzera e o fanatic consegue redominar só o Taco contra três ele deu a volta conseguiu pegar o jogador defusando mas vai dar tempo EW tinha defuse Taco deu a volta no mapa a C4 foi plantada aberta deu a volta deu a volta ali quase que ele conseguiu complicar esse 1 contra 3 mas mérito do fanatic bela retomada e vão pra mais um armado aqui uma galil ali na mão do Fallen portanto dá pra supor que a situação financeira do luminosity tinha pesado do 6x2 né tava 6x1 apesar de tudo não é tão boa então um round importantíssimo um round chave provavelmente vale 2 pontos pra equipe que vencer entrada no bomb site ah o Dennis vai devolver com o Smokes mas demorou demais vai devolver devolver bugs ali pra tentar impedir a entrada mas demorou demais o luminosity acabou surpreendendo sem tacar muita coisa acabou surpreendendo Coldzera ali no meio sempre jogando de lurker vindo pelo vindo pra surpreender pegou o jogador ali de lado no L de AWP luminosity com escolha de táticas muito boas cara muitas vezes o pessoal ali na A no caso do Dennis ele foi tentar fazer a jogadinha pra retomar pra cegar os jogadores impedir a entrada mas como o luminosity fez uma entrada com poucas bugs fez uma entrada meio na mira acabou surpreendendo muito a equipe suec geralmente o pessoal espera ali vir uma smoke pro cabecinha pra aí começar a usar os recursos pra defender o home site no caso do Dennis ele não teve chance de fazer isso porque o LG entrou na mira mais uma vez só uma bug tática simples do luminosity sempre que eles acham que é eco da equipe do fanatic pelo menos nessa partida eles estão optando vindo pro bombsite B um dos rounds o fanatic teve sucesso mas agora eles não apostaram na B luminosity na simplicidade veio fez a entrada e vai garantindo round o fanatic o fanatic vai só cercando pra ver se consegue tirar alguma arma por enquanto sem sucesso opa acertou a balinha ali o Olaf mas melhor pro Fenix J.W. e Denis eles estão lá no mercado cercando mas o Fer faz a saída por ali 8x2 excelente partida do luminosity provavelmente quer dizer vamos ver se vai ser eco ou não do fanatic eles vão demorando pra comprar vai ser armado J.W. com a WP na mão Olaf não tinha tanto dinheiro velho 120 mag7 mag7 e 2 jogadores de fama agora sim entradinha mais uma vez sem palavras de longas as smokes foram bem certinhas já zoneando a galera do fanatic ali pra ligação mas dessa vez vieram 5 jogadores do luminosity pra essa entrada talvez a coldzera não ficou lá no meio não veio pra jogar de coxinhas coxinhas entre aspas né as vezes eu tenho um as vezes eu não gosto de falar isso porque ele vem ali na agressividade no meio ele não vem pro time mas ele vem ali pra pegar a rotação e coxinhas entre aspas porque ele coloca também um pouco de agressividade na movimentação ali no meio um after plant do LG mais um round garantido 9 a 2 muito forte o lado TR do luminosity acho que a única chance do fanatic de contra-atacar né de fazer de complicar esse estilo de jogo do luminosity do luminosity é sendo um pouco mais agressivo principalmente no meio no meio acho que ainda não tentou contestar esse meio quando o luminosity vem pra dominar entrada na mira no bomb site A sem maiores problemas o luminosity vai atropelando a equipe sueca só o JW de P250 mas garantido 10 a 2 para a equipe brasileira e agora sim mais um armado da equipe sueca vamos ver se eles vão tentar fazer alguma coisa diferente estou esperando um domínio meio do fanatic estou esperando que eles venham contestar esse meião esse domínio do meio da equipe brasileira pelo visto não três jogadores para o bomb site A não um janelão ali o Olaf Meister veio só para fazer leitura mas já tirou a cara lá vem o luminosity para dominar mais uma vez colocaram só um jogador na B o Olaf ali cuidando do janelão e três jogadores do bomb site A Fenix está ali no tapete mesmo com a smoke na frente dele ele conseguiu fazer molotov para o bomb site e olha o Fer vai entrando fazendo as eliminações mas tem um cringe ali pode surpreender nas contas do luminosity eles já mataram dois na A olha lá ele leva mais um Coldzera completamente cego level off ali na jungle o último jogador já despotado flusha vai tomando pressão galera vai tentando varar smoke vai varando a guarita tomou bastante tiro e ainda tem o Fallen ali fechando pela base ct coitado do flusher coitado do flusher foi uma melhora de três mapas a equipe o fanatic acabou vencendo ali o último mapa inclusive o luminosity estava na vantagem estava se não me engano 14 a 11 pro luminosity no último mapa que foi inferno e o fanatic ali no momento num pistolete eles conseguiram dar volta por cima eles conseguiram se safar num pistolete pouca grana na mão dos suex mas eles vêm pro armado eles vêm investindo tudo que tem nesse round duas mags 7 flusha de mata pombo de scout e duas famas pelo menos as mags 7 elas vão ter que se posicionar um pouco mais agressivo é isso que eles vão fazendo não sei se a galera consegue ver o mapa mas a gente já vê que dois jogadores já estão ali na boca da caverna outro já dando uma cara no tapete o LG veio pra uma entrada na B que foi uma excelente escolha só que olha o Alofmeister jogando muito de mag consegue levar os dois primeiros três contra três rolando o Fallen já conseguiu acertar o pé do JW o Coldz faz a eliminação no Dennis aonde vai rumando ou pelo menos ir rumando pro Luminosity boa bang pro JW continuar só que o Coldzera conseguiu tirar a cara e faz a eliminação um contra um Coldzera com vinte contra o Krins o Krins sabia exatamente onde estava o Coldzera e o Fnatic consegue retomar eu sem defuse Krins vai defusar e terceiro pontinho do Fnatic o Luminosity já garante tinha um excelente Ralf o Krins foi lá buscar também a WP pro companheiro pro JW e agora sim o Fnatic vai estar um pouco melhor armado pra esse último round ai! olha o Luminosity puxaram puxaram 5 P90 e ai no finalzinho o Coldzera resolveu comprar uma WP pra ele o JW jogando agressivo aqui no tapete a mas P90 já entregaram né a entrada vai ser pro bomb site B a galera vai tentar partir pra cima alguns alguns falariam pô mas o Luminosity ta faltando com respeito faltou com seriedade nesse round mas não guys galera veio de P90 mesmo pra botar uma pressão psicológica em cima do Fnatic mas não deu muito certo né acabaram diria eu facilitando um pouco a vida do Fnatic que com certeza não teve vida fácil nesse primeiro round 11x4 muitos diriam que partida esse mapa já ta encaminhado pra equipe do Luminosity vamos ver né vamos ver se o Fnatic consegue fazer alguma coisa do lado TR agora o Luminosity vai para o que na teoria é o lado bom no mapa que é o lado CT então por isso mesmo partida encaminhadíssima pra equipe brasileira dois jogadores ali indo pelo janelão pra dominar meio dois jogadores na B e só o Fallen lá na A jogando recuada vai avançando o Fnatic tava ali marcando com dois jogadores mas boa bala do Fnatic pra levar o primeiro melhor ainda o Denis pra vingar o companheiro e deixar os Suecos na vantagem o quadro ta ali no meio a equipe do Luminosity vai tentando se reposicionar o Taco ali dando a cara pro Luminosity conseguiu dar bastante tiro no JW mas não confirmou a kill o Fallen ali da base no Bombsite A já consegue levar um vai igualando tudo bem o Taco acelerou levou no jogador cojera veio no vácuo ali no embalo do Taco conseguiu levar o dele também mas confirma o pistol a equipe sueca lá vem o pistolete do Luminosity Fallen tinha dinheiro pra matar Pomb e os outros quatro jogadores puxando o CZ galera desprestigiando a Five Seven que na minha opinião é uma das melhores pistolas do CSGO dos jogadores do Fanatic ali no meião dominando o meião e outros três prontos pra fazer a entradinha B passagem pelo L do Olaf do JW e os outros três jogadores já vão entrando no Bombsite B bem o Taco pra levar o primeiro jogador de Luminosity tava tudo aqui pro Bombsite A né eram quatro jogadores pra esse lado do mapa só o Taco lá na B portanto o Fanatic vai tendo facilidade em implantar a C4 o Codezeira já vai fugindo tá com 17 de vida mais vale a pena guardar esse CZ esse colete do que arriscar um jogador ali nas costas do tapete B marcando a saída do Krins decisão interessante do Luminosity ó o Fer consegue pegar o Krins vai ter uma K pra ele no próximo round e o Codezeira também vai conseguir guardar conseguiram tirar duas armas ficou só com uma K na mão dos Fluxa então tem até uma opção interessante agora do Luminosity né seria forçar ou não né já que tem uma K na mão do Fer mas pelo visto a galera preferiu só manter o que eles tinham de recursos do round passado vão fazer economia para o próximo round mais uma vez quatro jogadores na verdade cinco né o Fer é o mais perto da B e ele está ali no janelão marcando um pezinho ele que está de AK o Codezeira vai ouvindo muitos passos entrada do Fanatic para esse Bomb Site A bem o FallenCodes já para levar os dois primeiros Mach 10 não é a melhor das arminhas vai tendo dificuldades ali e atendos dificuldades do Olofmeister e olha o Fer aproveitando bem a K que ele conseguiu do round passado 3 contra 1 para que Brasileira avançou ali pelo cabecinha surpreendeu o Fer mas bem o Fallen ali do palácio para vingar o companheiro para vocês verem como foi interessante a escolha do Luminosity de ter guardado as armas valia muito mais a pena guardar aqueles recursos para um round seguinte do que arriscar né esses recursos em uma retomada principalmente no Bomb Site B que é muito difícil retomar AWP na mão do Fallen CT muito bem armada e o Fanatic vem praticamente em um round de desespero investiram tudo o que tinham 3 AKs, 2 Eagles pouquíssimas só quem tem um pouco mais de granadas é o JW Molotov Smoke duas bans mas é um round de desespero praticamente muito do nada se o Fanatic não conseguir vencer esse round vai ter que fazer é que o Luminosity já vai estar a um passo da vitória vira ali marcando o janelão colds ali do L também pronto para ajudar ao meio bem o Fallen consegue pegar o primeiro caverno o Fenix pega os 2 do palácio e olha o Fallen e o Fenix não tinha muita coisa para atacar o Fanatic veio fazer uma entradinha na mira no Bombsite A só que foi um arco encontraram a WP afiada do Fallen e o Fenix jogando muito bem de assalte defendendo o tapete uma coisa que o Luminosity conseguiu fazer bem no primeiro half conseguiu surpreender entrando na mira no Bombsite A e um dos armados do Fanatic veio para tentar fazer a mesma coisa mas o posicionamento da equipe do Luminosity estava bom para segurar exatamente esse tipo de entrada mais um round de desespero da equipe do Fanatic compraram mais uma vez tudo que podia um pistolete na mão deles vão vir para uma entradinha na B hein o Taco está ali na van vai tomar uma Molotov vai ter que se reposicionar mas devolve bem devolve muito bem as Bungs curioso que a equipe do Luminosity já veio com 3 jogadores para cá o backup foi muito rápido e já iam se posicionando exatamente para esse tipo de round para uma entradinha B do Fanatic taticamente impecável a equipe do Luminosity com uma lucidez impressionante prevendo os movimentos da equipe do Fanatic sabiam que a probabilidade do Fanatic vir para esse bombasite B era muito grande por isso já fizeram anti-tática e devolveram muito bem usaram muito bem as Molotovs e as granadas antes da entrada da equipe sueca 14 a 6 Luminosity a um passo da vitória o Fanatic forçando round após round mais partida encaminhadíssima Smokes ali para o janelão o Fer já está percebendo a movimentação da equipe sueca Molotov ali para o Moscou 5 provavelmente para fazer um pezinho janelão a equipe do Fanatic domina o meio mas vai só esperando a movimentação de algum jogador brasileiro o Fer ali entrou ligação conseguiu levar o Olaf mas que bala para deixar tudo igual 4 contra 4 o Taco vai entrar na mira do Krins em qualquer momento e melhor para o Taco o J.W. vai tentando entrar na caverna o Fallen por um momento ali tirou a mira da caverna mas o Fenix botou a cara ali para espantar qualquer zebra match point para a equipe do Luminosity é até curioso né a gente vê o Luminosity conseguindo imprimir um ritmo muito forte as vezes as vezes fica até estranho você pensar que Fanatic é a melhor equipe do mundo tomando esse essa pressão né o Codes acabou errando ali o passo acabou caindo ia marcar o flusher o Luminosity usando bem os recursos a vantagem é toda deles eles tem muita coisa para atacar o Fnatic já não tem tanta mesmo assim o Dennis consegue pegar o Fenix ela não é um site A o Codes avançou ali na B já viu que não tem ninguém vai permitir para a equipe do Luminosity já vinha aqui para botar pressão nesse bomb site A o Taco até demorou um pouquinho para fazer o rotacionamento estava preocupado com algum jogador avançado ali no meio e o Fallen jogando recuado defensivamente consegue pescar o Dennis Fanatic graça da smoke o Knit vai conseguindo plantar aberto mais 3 contra 3 round está bom para a equipe do Luminosity o Fallen já leva mais um o Codes sabe que tem um jogador na ligação e o Taco vindo pelas costas também já vai acabar achando o Fluxa mesmo que morra o Taco já vai fazer essa leitura para a equipe do Luminosity e agora eles vão vir para cima perdeu Olaf Meister raro acontecer isso hein raro acontecer ver o Olaf Meister errando tiros de Tek 9 mas na calma na inteligência o Luminosity foi muito superior não só nesse round não daram bem no retake mas também no geral né geral Luminosity foi muito superior equipe do Fnatic nessa mira já atropelou cara botou muita pressão ali no meião Fnatic jogando defensivamente não teve chance não teve muito sucesso o Fnatic Didi o Fnatic e nós esquecendo muito né encerrando oficialmente essa gravação desse primeiro programa vamos ver como é que vai ficar na edição né vamos ver se vai ficar bom